A paz é uma sensação única Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano Foi uma sensação única Só sabe quem passa Não tem como dizer assim como é e tal Porque você vai sentir Véi, eu vou dizer o que é universal O estudo, ele vale a pena Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi Nunca vi Boa Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo Tem uns que se arrepender de não estudar, né, tá, viu De não estudar, né Pô, não vou esperar sair a banca Não vou esperar sair a edital depois Não vou esperar sair só o próximo porque nesse não dá Aí fica o ciclo eterno, né, véi Eu não consigo entender essa galera Então não é sonho, né, bicho É Não é sonho, eu não consigo enxergar isso como um sonho Um cara que só bota desculpa, não Eu fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concordo E eu só posso dizer que valeu muito a pena Apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil Não posso dizer que foi fácil Mas eu estou como concursada do INSS há seis anos hoje E assim, tudo na vida é esforço, né Não adianta querer que o resultado venha rápido Porque muitas vezes não chega a vir rápido, né Mas caso pra você o resultado não chegue de imediato Continue persistindo, continue estudando Porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou pra mim Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos Com preparatório Objetivo Meu grande amigo Lucas Neto E consegui, graças a Deus E a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou O meu esforço e tudo mais A aprovação do Ministério da União Hoje eu sou servidor do Fundo Federal Então vamos começar a estudar Vamos se dedicar ainda mais Não vamos desistir Vamos correr atrás e mudar de vida E assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem Um abraço pra todos Um abraço, eu me agradeço a toda a equipe do Objetivo Concurso Pelo site moderno, aulas de PDS, direto ao ponto E me tornaram um candidato mais capaz A Lucas Neto, pela democratização do estudo para concursos E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação A operação foi muito boa Eu me esforcei bastante Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer Para poder enfrentar e corpiar Se você não tiver um caminho certo para seguir Você fica meio que perfeito É muito esforço, é muito doído A gente passa por vários momentos difíceis Mas isso aqui é muito gratificante A gente saber o resultado da batalha Eu me tornei outra pessoa Eu vi outro mundo, outros horizontes Eu me achava que eu era uma simples dona de casa E eu vi aqui no Objetivo Eu me descobri outra Larissa Outra pessoa Eu vi a minha capacidade E eu não acreditava e ele sabe disso Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado Eu era altamente negativa E o professor Lucas De uma certa forma me moldou Eu vim aqui falar primeiramente Não desiste dos seus sonhos Não desiste dos seus sonhos Vai ter o preço E a primeira coisa que eu queria falar É que eu assisti as aulas E já pensando Cara, eu não posso Mesmo que eu não passe Mesmo que eu não consiga Eu tenho que agradecer o Lucas Neto Toda a equipe do Objetivo Bom, minha gente Então vamos começar O nosso tão temido Recurso Criminal Por que eu falo tão temido? Porque realmente é uma matéria Em que muitos alunos Deve ter uma certa dificuldade Acham um saco Mas só para vocês terem noção É uma matéria que eu sempre adorei Inclusive quando eu era estudante Mesmo na graduação de Direito Porque eu sempre dizia assim Cara, isso aqui não é melhor do que eu Deixa eu aprender E tem um negócio que eu acho massa No processo penal O que é, professora? É que o processo penal Eu sempre digo uma coisa Preste atenção no que eu vou dizer Eu sempre digo Que o processo penal É um jogo de xadrez Ganha quem tem coragem de jogar Quem tem coragem de mexer as peças Só que para dar um checkmate Para eu ter coragem de mexer as peças Eu preciso conhecer Qual é o movimento compatível Para cada peça do xadrez É ou não é? Assim também é no processo penal E eu sempre fui muito ligada Nessas questões de teses, sabe? E aí, até quando eu advogava Advoguei por 11 anos Antes de me tornar delegada de polícia A minha parte, mesmo no escritório Não era ir para audiência Não, era montar as teses Eu sempre adorei esse quebra-cabeça Sabe? De montar a tese De pesquisar em outros países E vamos ver e tal Mas para que a gente possa fazer isso A gente precisa deter o conhecimento De cada uma das jogadas, né? E assim foi o meu estudo com recursos Eu disse Não, eu preciso entender isso Porque se eu quiser ganhar os processos Eu preciso entender mais do que ninguém Sobre cada uma dessas coisas Então eu acabei abrindo a minha mente Naquele momento E botando assim Olha, não, vai ser difícil É algo Eu comecei a internalizar É algo que eu preciso aprender E é algo que vai me ajudar Muito em outras matérias E assim foi Por isso que eu acho que Eu tenho esse caso de amor Com a matéria de recurso criminal E eu acho que você também Vai gostar pra caramba, tá? Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa eu botar aqui Depois de uma introdução dessa, né? Apaixonada de recursos Eu, esse professor, é meio doido, né? Bora lá Opa! Eu pensando que já estava escrevendo Não estava era nada, viu? Bora lá Recursos criminais E nós vamos falar agora Não ainda é sobre cada um dos recursos É sobre a teoria geral, tá? Inclusive nós vamos ter dois blocos Só sobre teoria geral Porque é algo que a gente precisa entender Muito Antes da gente ir para os recursos em espécie Porque é essa teoria geral Que vai fazer Com que a gente aprenda Diversas outras questões E são elas que Às vezes até sem você saber Um recurso em específico Tu vai conseguir acertar a questão Só pelo fato de você saber A teoria geral, tá? Então a primeira questão Ui! A primeira questão que a gente vai tratar De recursos é o seu conceito Qual seria o conceito De recurso criminal, tá? Gente O recurso criminal Deixa eu voltar aqui Para a gente conversar O recurso criminal Ele nada mais é Do que um instrumento Que o sujeito processual Ele vai se utilizar Tá? Para atingir Quatro possíveis objetivos Dentro de um processo Tá? Pode ser Que seja mais de um objetivo Pode ser que sejam Os quatro objetivos Pode ser que sejam três Pode ser que sejam dois Ou pode ser que seja só um Mas fato é Que eu vou Me utilizar desse instrumento Por estar inconformada Com determinada decisão Dentro de um processo E decisão essa Das mais variadas possíveis Sejam terminativas Ou não terminativas Que a gente também vai ver Então o que eu estou Querendo dizer para você É que a primeira coisa Que você tem que saber É que o recurso É um instrumento processual Tá? Que ele tem como finalidade A atingir quatro possíveis objetivos Vamos ver que objetivos São esses? Deixa eu botar aqui para você Então Aí vai ser um instrumento processual De inconformismo Com aquela decisão judicial Para impugnar a decisão judicial Então deixa eu botar aqui Instrumento Para impugnar Decisão Judicial Certo? E na verdade Esse instrumento Ele vai ter como finalidade O atingimento De quatro possíveis Objetivos Que objetivos são esses Professora? Primeiro A reforma da decisão Ou uma invalidação Da decisão Ou um esclarecimento Da decisão Ou até uma integração Da decisão Certo? Vamos lá A cada um deles Reforma A reforma A gente É quando Você tem uma decisão judicial Você está inconformado Com aquela decisão judicial Você pretende reformar Ou seja Você pretende Modificá-la Imagine então Que eu sou advogada De defesa E aí Determinada pessoa Foi condenada Então Eu vou Me utilizar De um recurso Específico Que nesse caso É apelação A gente vai já ver Para fazer o que? Para me insurgir Contra aquela decisão judicial Pretendendo o que? A modificação dela Ou seja A reforma De condenação Para absorvição Tá? Então O primeiro objetivo É reforma Ou seja Modificação Ou O segundo objetivo Pode ser de invalidação Não é nem que eu quero modificar É porque aquela decisão Proferida Ela foi inválida Tá? Então Por exemplo Pode ser Que determinada decisão Do tribunal do júri Foi dada Com base em prova Uma decisão Proferida pelo júri Contraria a prova dos autos Poxa Totalmente inválida Então eu preciso Invalidar aquela decisão Do tribunal do júri Para submeter Aquele réu A outro tribunal Então Às vezes O meu objetivo Não é nem modificar Mas é invalidar Uma decisão Para que outra Seja colocada no lugar Que pode até ser a mesma Não sei Pode ser Que os jurados Decidam Condenar novamente Enfim Mas o certo É que aquela primeira Está inválida O terceiro objetivo Que pode ser alcançado Com recurso É o esclarecimento É que muitas das vezes Uma decisão Ela pode ser obscura Contraditória Omissa Ambígua E aí a gente vai precisar De um recurso Mais específico Ou em barro de declaração Mas que a gente vai ver Para que a gente possa Para que o juiz Possa esclarecer Aquilo para a gente Muitas das vezes Ele deixa de falar Sobre determinado tema Sei lá Tem três aspectos Para serem falados Ele fala de dois O terceiro Ele não fala Eu não sei nem Se eu vou recorrer ou não Porque eu não sei nem O que ele pensa sobre isso Ou então Ele falou Sobre determinada situação E mais abaixo Ele foi completamente Contraditório com o que ele falou Acima Eu vou dizer Ué doutor Excelência Eu não consegui entender Desenha Né Então as vezes Não é nem assim Que eu vou reformar Ou que eu vou invalidar É que eu nem entendo A decisão E aí eu preciso Que o juiz esclareça Aquela decisão Para mim Ou pode ser Que meu objetivo Seja a integração Por quê? Porque determinada decisão Ela foi omissa Como ela foi omissa Eu preciso que haja A integração Que é a integração Preencher Então eu preciso Que o juiz Ele se debruce Sobre aquele tema Que ele não se debruçou Então são essas quatro Possíveis finalidades E objetivos Que eu posso alcançar Com os recursos criminais Mas antes da gente Ver os recursos Ainda em espécie A gente também Precisa entender Quais são os princípios Que são aplicados Aos recursos E deixa eu dizer Uma coisa para vocês Pense numa matéria Que cai em prova De concurso São os princípios Ligados aos recursos criminais É assim de questão Então realmente É algo que a gente precisa Super atento E não perder a chance De aprender Realmente Peraí Ao vivo é isso E aqui a gente é amigo mesmo Então pronto E aí acontece justamente isso A gente precisa Muitas das vezes Ter o conhecimento Sobre a teoria geral Sobre os princípios A gente consegue resolver Questões de recursos Que são específicos Então por isso que é importante Vamos lá então Para os princípios Bora lá Deixa eu cortar aqui E hoje eu vou falar aqui Para vocês Os principais princípios Acho tão fã essa expressão Mas enfim Então bora lá Dois A gente vai para princípios Show? Bora lá Primeiro princípio Tia Nardo O primeiro princípio É do duplo grau De jurisdição Meus amores Esse princípio Vai dizer Que a gente tem Uma possibilidade Do reexame De uma decisão Por um órgão superior Então por exemplo O que é O recurso em si É quando eu pego Uma decisão Por exemplo De um juiz E remeto por exemplo A um órgão superior Exemplo A um tribunal de justiça Para ele reexaminar Aquela matéria Então o duplo grau De jurisdição Nada mais é do que dizer Que determinada decisão Ela pode estar sujeita A um reexame Por um órgão superior Só que cuidado Viu Por exemplo A gente não pode dizer Que as pessoas Que tem foro De prerrogativa de função Lembra aquele foro De privilegiado Eles não têm O duplo grau De jurisdição Por quê? Porque eles já são julgados Nos tribunais superiores Tá bom? Beleza? Então cuidado Porque isso é uma coisa Também que é Bastante cobrada em prova Tá? Segundo princípio Bora lá Segundo princípio É o da voluntariedade Deixa eu te botar aqui Voluntariedade O que é que diz Esse princípio Tia Nara? Esse princípio vai dizer Gente Que os recursos Eles são voluntários Tá? Ou seja Ninguém pode Obrigar ninguém A recorrer Eu só recorro Se eu quiser Ah professora Você foi condenada Não Deus me livre Eu não Pulano foi condenado A 182 anos De prisão Ele não vai recorrer Não Ele recorre se ele quiser Se ele não quiser Ele pode se conformar Com a decisão dele E não recorrer Porém Isso é regra geral Preste atenção No que eu vou te dizer Tá? A gente fala Que os recursos São voluntários Porque eles dependem Da vontade Da manifestação Da pessoa Em recorrer No entanto A gente tem exceções Que são chamadas Recursos de ofício Que é um nome Chatíssimo Porque enfim Como é que você fala Que um recurso é voluntário Que é um recurso de ofício Né? Mas enfim O que é isso? São determinadas decisões Que quem vai dizer pra gente É o próprio código E são algumas decisões Que mesmo que ninguém recorra O juiz deve mandar Pro órgão superior Por exemplo As decisões concessivas De habeas corpus As decisões Que concedem habeas corpus Elas têm reexame necessário Ou seja Recursos de ofício Elas são encaminhadas Mesmo que ninguém recorra Elas são encaminhadas A um órgão superior Pra reanálise Tá? Então assim De novo Tá? Porque isso é importante Pra tua prova Tá? Seja ela qual for Nós temos aqui Como princípio A voluntariedade A gente só recorre Se a gente quiser No entanto Existem algumas decisões Com a decisão concessiva De habeas corpus Que o próprio código Vai dizer isso Que está sujeito A um reexame necessário Tá? Pelo órgão superior Terceiro princípio Bora lá Além da voluntariedade Nós também vamos ter A taxatividade O que é a taxatividade Professora? Meus amores Todos os recursos Eles estão previstos Taxativamente Em lei E quando eu falo em lei Não quer dizer só Código de processo penal Tá? Uma mais variada Legislação possível Porém Eu não posso ficar Criando recursos Não Tá? Os recursos Gente, pelo amor de Deus A gente já tem Um milhão de recursos Né? Você deve saber Então não tem nem Por que a gente criar Tá? Então assim Todos os recursos Que os sujeitos processuais Podem ser utilizados Dentro de um processo penal Estão previstos em lei Agora muito cuidado Tá? Mais uma vez eu vou dizer Porque é algo que realmente Confunde também os alunos Na hora da prova Quando eu falo taxativo Não é taxativo No código de processo penal É taxativo na lei Porque pode existir Em diversas outras leis Também diversos outros recursos Como por exemplo É o caso da lei 9.099 A lei de juizados especiais Criminais Por exemplo Ela vai prever recursos lá Inclusive em determinados prazos Tá? A constituição federal Também vai prever recursos Por exemplo O recurso ordinário É previsto na constituição federal O recurso ordinário Constitucional É previsto na constituição federal Tá? Então Porque são recursos Constitucionais Mas que obviamente São aplicados ao processo penal Então não é que é previsto No código de processo penal É previsto em lei Tá bom? Bora lá Quarto princípio Além da taxatividade Nós temos a unirrecorribilidade Deixa eu botar aqui Cadê? 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 Tia O que quer dizer a unirrecorribilidade? Tia Quer dizer que Para cada decisão Só cabe um recurso Exceto uma situação muito específica Onde vai caber Recurso ordinário constitucional Para o STJ E recurso ordinário Para o STF Mas isso aí Porque são recursos Constitucionais Tá? Mas Como regra geral Uma decisão Só cabe um recurso Eu só estou falando Dessa exceção Porque é algo que também É cobrado em prova Apesar de ser uma matéria Mais de direito constitucional Mas eles fazem esse intercâmbio De matérias Tá? Bora lá Quinto princípio Além da unirrecorribilidade Nós temos a fungibilidade Esse também é um dos que mais Caem em prova Tá? O que é a fungibilidade Tia Nada? A fungibilidade Gente É que fala que Salva-se Não tiver má fé Tá? Beleza? Um recurso Ele pode ser recebido Como o outro Tá? Então Obviamente A parte Ela não vai ser prejudicada Pela interposição De um recurso Por outro Claro Obviamente Se não tiver Vou até botar aqui Má fé Ou erro grosseiro Porque aí Também Pelo amor de Javé Só misericórdia divina Tá bom? Beleza? Complementariedade Outro princípio O que é a complementariedade Tia Nada? A complementariedade A gente fala que um recurso É Ele pode ser integrado Né? Ele pode ser completado Por outro recurso Como assim? Professora Lembra que eu disse pra você Que eu posso estar em dúvida Sobre a decisão do juiz Porque ela foi ambígua? Né? Aí eu não entendi Ou ela foi contraditória Aí eu fico Poxa vida Deixa eu só ajeitar aqui Pronto Eu fico Poxa vida Eu não entendi Então eu preciso primeiro De um recurso Pra que o juiz Me esclareça aquilo Pra eu ver se eu vou recorrer Aí eu entro Embaixo da declaração Aí ele me esclarece Aí eu falo Ah, então tá bom Beleza Era só isso mesmo, doutor Era isso que eu queria escutar Ou eu posso dizer Vale Pelo amor de Javete Pela misericórdia Nossa senhora do recurso criminal Corre Mariazinha Vamos apelar Que agora eu entendi O que ele quer falar Tá? Acabou, tia? Não Acabou, não Bora lá Além da complementariedade Eu vou botar aqui mesmo Pra ficar mais fácil Tá? Uma versãozinha só É Da vedação Da reforma Impejos Ou seja Da reforma para pior Já, bem isso Professora Não pode reformar para pior Não Pode, meu amor Só não pode Quando for exclusivo De defesa Rapaz Professora O réu tem muito direito Né? Tem Vou mentir Né? Deixa eu explicar Ah É Eu Eu sou defesa E eu vou recorrer E eu só eu recorri Meu recurso é exclusivo Só eu A acusação não recorreu Aí o juiz Né? O tribunal Vai reanalisar aquela matéria Ele não vai poder Piorar a minha situação O máximo que ele pode fazer É deixar do jeito que tá Professora Isso ele fez um absurdo A gente fala No Ceará Morreu Maria Preta Tá? Professora Que é bem surdo Mas é em recurso exclusivo De defesa Se a acusação tiver recorrido Aí, meu filho Pode piorar Pode piorar Três vezes Dez vezes Subir Abalançar Cair Rebolar Estou nem aí Eu estou falando Que não pode piorar Pode continuar Do jeito que está Ou melhorar Quando é exclusivo De defesa Tá? Bora lá Continuando Tá? Do mesmo jeito Que a gente fala Da vedação Da reforma Em pé A gente também fala Na presunção Na presunção De inocência Tá? Então deixa eu explicar Como é Rapidinho Em recurso exclusivo De defesa Não pode piorar A situação Do réu Em recurso exclusivo De acusação Pode melhorar A situação Do réu Acabou? Ai, professora Menino Menina Nada mais É isso que você Botar nos casos Ai, mas é injusto Quando vocês passarem Aí a gente reclama A gente faz outra coisa Até lá É o que a gente vai saber Para botar na hora da prova Beleza? Tranquilo? Ninguém? Não vão botar cabelo Em casca de ouro Porque não adianta Tá certo? E por último Bora lá Por último A gente vai ter o princípio Da disponibilidade Esse também cai muito Em prova O que é o princípio Da disponibilidade Tia Narda? É que a parte Gente Ela pode desistir Do recurso Mas não O Ministério Público Quando eu falo Que esse cai pra caramba É principalmente Nessa parte Do Ministério Público Tá? Então o princípio Da disponibilidade Fala que A parte Que ingressou Com recurso Ela pode sim Desistir do recurso No entanto O Ministério Público Não pode Ah, professora Por que Primeiro Que o processo Assinar dele Ele tá ali Como, né Enfim Fiscal da ordem E tal Como titular da ação Mas querendo Não ler O representante Tá? E porque Além disso Ah, professora Menino Menina Não vão brigar Tá? É isso que tá falando Então vamos lá O que você vai botar Na sua prova Que inclusive Cai pra caramba As partes Elas podem Desistir do recurso Salve o Ministério Público Inclusive Vou até botar Pra você aí Ó Pra você ficar Com o material Completo É que essa questão Da disponibilidade Tá? Você vai botar Cadê? 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 Pronto Salve o Ministério Público Conforme o que Dispõe o Artigo 576 Do Código De Processo Penal Tranquilo Minha gente Bom Professora Acabamos Teoria Geral? Não Nós não Acabamos Teoria Geral Nós ainda Vamos continuar Na Teoria Geral Porque como Diz pra vocês Uma das matérias Mais importantes Das matérias Também Que mais Caem em prova E que Sabendo Teoria Geral A gente também Vai entender E vai saber Resolver Várias questões De recursos Em espécie Tá? A paz É uma sensação Única É Quando eu procurei Meu nome Naquele 28 de maio Deste corrente ano Foi uma sensação Única É Só sabe Quem passa Não tem como dizer Assim como é Tal Porque Você vai sentir Véi Eu vou dizer O que é universal O estudo Ele vale a pena Eu nunca vi Alguém dizer Que se arrependeu De estudar Nunca vi Boa Eu quero dizer Pô, eu perdi meu tempo Tem uns que se arrepender De não estudar De não estudar Pô, não vou esperar Sair a banca Não vou esperar Sair a edital Depois Não vou esperar Sair só o próximo Porque nesse não dá Aí fica o ciclo eterno Né, véi Eu não consigo entender Essa galera Então não é sonho Né, bicho Não é sonho Bom Então vamos lá Vamos dar continuidade Aqui A nossa teoria geral Dos recursos criminais E agora a gente vai falar De juízos, tá De admissibilidade E de mérito Tá bom Os pressupostos Deixa eu cortar aqui Porque aí fica mais fácil Aqui Escrevendo aqui E você também acompanhando Tá bom Então bora lá Bom Então a gente está falando aqui De pressupostos De admissibilidade Vamos lá Show? Então vamos lá Quando a gente fala De pressupostos De admissibilidade A gente vai falar De duas fases Tá De uma fase De admissibilidade E vou botar A B aqui Tá E uma outra fase De mérito Essa fase De admissibilidade A gente chama Ela de Prélibação E essa de mérito A gente chama De delibação Tá vendo Por que Aqui é pré Porque ela é Antes Do mérito Tá bom Então vamos nos preocupar Agora com isso Daqui Que é os pressupostos De admissibilidade Deixa eu voltar aqui Rapidinho Só para contar Uma coisa Para você Lembra Quando a gente Foi estudar Denúncia Queixa crime A gente viu Que a denúncia Ela tinha requisitos Né Previstos em lei Para elas Poderem ser aceitas Né Do mesmo jeito Também são os recursos Assim como eles são Instrumentos Eles são colocados Por meio de petição Desta forma A gente também Vai precisar Preencher alguns requisitos Tá Para que esses recursos Sejam admitidos Por isso que o nome É admissibilidade Tá bom Então vamos nos preocupar Com esses pressupostos De admissibilidade Então vamos lá Esses pressupostos De admissibilidade Eles ainda vão se dividir Tá Em pressupostos De admissibilidade Objetivos E pressupostos De admissibilidade Subjetivos Show? Agora nós vamos Nos preocupar Com esses daqui Pressupostos De admissibilidade Objetivos Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui Uma outra Paginazinha Para ficar mais fácil Então vamos para cá Para os pressupostos Objetivos Certo? Bora lá Primeiro pressuposto Objetivo De admissibilidade É o cabimento Como assim Professora? Bom gente Significa dizer Tá Que o recurso Ele precisa De uma previsão Legal Né Como a gente já viu Da taxatividade Então a primeira Coisa Que vai ser analisado Em um recurso É se aquele recurso Que você está entrando Ele está previsto Em lei Porque a gente já sabe Que existe uma taxatividade Que todos os recursos Estão previstos em lei Então a primeira coisa Que vai ser analisada É se aquela decisão É passiva de recurso E aquele recurso Está previsto em lei Tá bom? Segundo pressuposto Porque o primeiro É o do cabimento Segundo pressuposto É da adequação Por que professor? Porque gente Não basta Que o recurso Tenha cabimento Em lei É preciso também Que ele seja Adequado Ou seja Que eu tenha Um acerto Do recurso Porque gente Também assim Ah Tal decisão Ela é recorrível Aí imagina Que ele recorreu Para o meio de apelação E eu vou entrar Com embargos infringentes Não é o meio adequado Tá? Então primeira coisa É cabimento Depois Tá? Tem cabimento Ele foi o adequado É o recurso adequado Para o caso? Tá Terceiro Passamos de cabimento Passamos de adequação Vamos para Tempestividade O nome tempestividade Já diz tudo, né? Porque Tempestividade Gente Está ligado ao que? Prazo Então assim É cabível Aquele recurso? Ele é adequado? Ele está Dentro do prazo? Porque para cada recurso Existe um prazo Em específico Tá certo? Depois disso Depois do prazo A gente vai analisar A inexistência De casos impeditivos Tá? Tá? De fatos impeditivos Como assim, professora? Vou botar aqui pra você Renúncia Tá? Além da renúncia Preclusão Da matéria Também A desistência Ou até a deserção Tudo direitinho Pronto Então também analisamos A inexistência De fatos impeditivos Depois disso A gente também Analisa a motivação O que é isso Tia Nada? Aqui, gente É porque eu vou precisar Delimitar A matéria Que eu estou recorrendo Tá bom? E a sua fundamentação Então aqui, ó Delimitar A matéria E a sua fundamentação Certinho? E por fim Também Como pressuposto E último objetivo É porque alguns recursos Têm formalidades Específicas Aí vai depender De recurso Pra recurso Tá? Porque às vezes A gente tem recurso Que pode ser colocado Por termos nos autos Outros só por petição Tá bom? Então Isso depende De recurso Pra recurso Tranquilo? Professora Então vimos Que tem questão De cabimento Adequação Tempestividade Inexistência De fato Impeditivo A motivação E também A exigência De formalidades Específicas Por aí Acabou Acabou Quando a gente fala De pressupostos Objetivos Estão ligados Como o próprio nome Já fala A questões específicas Objetivas No entanto No entanto Nós também Teremos Pressupostos Subjetivos Deixa eu voltar Aqui Pronto Então A gente vai ter Também a possibilidade Aqui de pressupostos Subjetivos Que são apenas Dois É o famoso Li Sabe quem é? Legitimidade E interesse São apenas Dois Pressupostos Subjetivos Tá? A legitimidade Gente Prevista Mais Como regra Geral No artigo 577 Do Código de Processo Penal Que vai dizer Que vai ser Interposto Pelo Ministério Público Esse recurso Pode ser interposto Pelo Ministério Público Vou botar aqui Pelo MP Pelo querelante Pelo réu Tá? Pelo seu defensor Tá certo? Ou seja Nós estamos falando De legitimidade Para interpor O recurso E o interesse Professora O interesse De estar ligado Querendo ou não Aqui é extraído Da ideia De sucumbência Ou seja Da minha Da minha Necessidade De me insurgir Contra aquela decisão De alguma forma Eu perdi Né? De alguma forma Eu perdi Para que eu realmente Né? Eu tenha interesse De ingressar Com determinado Recurso Lembre de uma coisa Se é que você sabe Se você não sabe Vai saber agora Perda Não significa Perda total Às vezes Ela é uma perda Parcial Mas ainda assim Como tem uma perda Você sucumbiu Né? Sucumbir É você se resignar Com aquilo É você de alguma forma Não ter a totalidade Dos seus pedidos Né? Dados Conforme você solicitou Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes O réu Pode ser Absorvido E a defesa dele Pode recorrer Você fala assim Para o professor Ele foi absorvido Para que ele vai recorrer? Gente É porque existem A gente quando foi estudar ações Nós vimos a ação civil Ex-delito E nós vimos Naquela época Que As ações Né? Existiam algumas Questões penais Que sejavam Consequências Na esfera civil E aí O que é que acontece? Algumas vezes Alguém pode ser Absorvido Mediante o fundamento Só que essa Absorvição penal Pode não fazer Efeito nenhum No cível Ou pode ser Que essa Absorvição penal Faça total Efeito no cível Ex-delito Eu posso ser Absorvido Dizendo Que não existe Por exemplo Provas suficientes Para o caso Mas isso Do ponto de vista Penal Isso nada vai Interferir no aspecto Civil Agora Se eu for Absorvido Por inexistência Do fato O fato Sequer existiu Mas se ele não existiu Pro penal Ele também não existiu Pro civil Então não posso Demandar Não posso ser demandado Por uma indenização Lá no civil Então muitas das vezes A gente não pode dizer Que absorveu Não sucumbiu Pro réu Ele pode sim Recorrer Tá bom Por quê? Porque ele pode Sucumbir de alguma forma Porque ele podia Muito bem Por exemplo Querer uma absorvição Por determinada situação Tá bom? Ou por exemplo Uma absorvição imprópria Onde aplicado Para ele É uma medida De segurança Ele vai dizer Não É claro Que eu tenho Direito De recorrer Porque eu não quero A aplicação de medida De segurança Eu quero Absorvição Própria Onde eu realmente Seja absorvido Sem consequência Nenhuma de restrição De direitos meus Não entende? Do mesmo jeito Acusação O réu pode ser condenado E ainda sem a acusação Recorrer Por exemplo Se ele achou Que a pena foi baixa Se achou Que o regime Por exemplo Foi o errado Se achou Que não foi determinada Com levada em consideração Determinado o agravante Tá bom? Então tudo isso Pode ser colocado também Então não entendam Que ai Quando o cara foi condenado Só sucumbiu a defesa E vice-versa Não, não necessariamente É isso Tá certo? Bora lá Voltando Pois bem Mas isso se refere Aos pressupostos De admissibilidade Que como a gente viu Nós temos Tanto os objetivos Que são Cabimento Adequação Tempestividade Inexistência de fato Impeditivo Motivação E formalidades específicas Quanto os subjetivos Que é o li Legitimidade E interesse Pois bem Isso nós estamos falando De Pressupostos De admissibilidade Agora nós vamos falar De efeitos Recursais Para a gente acabar A teoria geral Tá? E passar Para recursos Em espécie Bom Quando a gente fala De efeitos Tá? Em processo penal Os recursos Eles podem ter Alguns efeitos Deixa eu botar aqui Para vocês eles A gente pode ter O efeito Devolutivo Teremos Teremos O efeito Suspensivo Podemos ter O efeito Regressivo Podemos ter O efeito Extensivo Também O efeito Substitutivo E por fim O efeito Translativo Bora para cada um deles Primeiro gente O efeito Devolutivo É aquele que vai ter Todos os recursos Né? Porque o que é O efeito Devolutivo Professora É a devolução Da matéria É a devolução Da matéria Para novo julgamento Bom Se eu estou Inconformado Com ela É claro que Eu vou devolvê-la Então o efeito Devolutivo Nada mais é Né? Do que essa devolução Da matéria Né? Para novo julgamento Tá certo? Já o efeito Suspensivo Aí agora que a gente Começa os mais legais Né? O efeito Suspensivo Fala que a decisão Tá? Vou botar aqui A decisão Não terá efeito Enquanto não julgada Enquanto não julgado o recurso Professora Todos os recursos Têm esse efeito? Claro que não Tá? O que eu quero dizer Para vocês É que pode ser Que o recurso Tenha efeito suspensivo Que é Que ao você interpor O recurso Ele vai trancar Aquela decisão Por enquanto Né? Ou seja Ela não vai produzir Efeito enquanto O recurso Não for julgado Tá certo? Beleza? Eu quero dizer Para vocês também Que em regra Os recursos Que são interpostos Pelo Ministério Público Até voltar aqui Em regra Os recursos Que são interpostos Pelo Ministério Público Eles não têm efeito Suspensivo Por quê? Razão do princípio Da presunção De inocência Tá? E geralmente Obviamente O Ministério Público Ele recorde decisões Que são absolutórias E obviamente Essas decisões Elas impedem aí Como regra geral Algumas As consequências Limitantes Dos direitos Daquela pessoa Que estava sendo julgada Então como regra Tá? Não cabe Ah, pode ser que tenha Pode ser que tenha Como forma de exceção Mas como regra Não cabe Tá? Bora lá Além disso Eu quero botar também Uma observação Que cai pra caramba Em prova Que é A súmula 604 Do STJ O que que fala A súmula 604 Do STJ A professora Ela vai dizer Gente Que não cabe A interposição De mandato de segurança Pra conseguir Efeito suspensivo Tá? Em recurso É Empetrado Pelo Ministério Público Bom? Bora lá Efeito regressivo O efeito regressivo Gente Nada mais é Do que a retratação É porque Alguns recursos Gente Eles permitem Que o juiz Magistrado Antes de remeter Pro órgão superior Ele possa se retratar Da decisão Mas pra isso O recurso Ele vai ter que ser Explícito Por exemplo O recurso sentido estrito Que é um recurso Que nós vamos estudar aqui Ele permite o juízo De retratação Ou seja Um efeito regressivo Então nada mais é Do que retratação É assim Antes de eu mandar Pro tribunal Hum Vixe Fiz caca Hum Não peraí Deixa eu voltar aqui Tá bom? Então Não são todos os recursos São recursos específicos E esses recursos Estão previstos em lei Em que antes de mandar Pro órgão superior O juiz Que prolatou a decisão Ele vai poder Voltar atrás Na decisão dele Se ele quiser Óbvio Né gente Quiser e poder Né Óbvio O recurso O efeito extensivo Gente Ele se refere A estender Os efeitos Tá Em caso de que Professora Em caso de concurso De agentes Mas é claro Gente Só se isso Não tiver Ligados A casos Meramente Pessoais Tá Inclusive Isso aqui É uma questão Que cai pra caramba Em prova Que é o efeito Extensivo Fala assim Ó Os efeitos De determinado Recurso São estendidos Aos outros Correios Desde que não Seja baseado Em casos pessoais Em circunstâncias Pessoais De caráter Meramente pessoal Né Porque se for uma questão De caráter Meramente pessoal Só vai ser Prolatado o efeito Pra aquela pessoa Que recorreu Mas por exemplo Imagine que Três pessoas Teoricamente Estão sendo acusadas Da prática De um crime E aí eles foram Condenados E um desses Recorreu E o tribunal Então entendeu Que não existiu Fato Rapaz Se não existiu Fato Não existiu Pra um Nem pros outros Dois Não é verdade Então o que Que vai acontecer Vai se estender Os efeitos Desse recurso Para essas outras Pessoas Mas óbvio Como eu disse Pra vocês Se não Fou ligado Em aspectos Meramente Exclusivamente Pessoais Tá bom Efeito Substitutivo Professora O nome também Já diz tudo Né gente É quando a decisão Do recurso Né Pelo juízo Superior Que a gente fala De juízo A de quem Tá Que é o superior Certo Vai substituir A decisão Recorrida Ok E por último O efeito Translativo Que efeito É esse Professora Meus amores O efeito Translativo Ele acaba Sendo também Muito ligado A isso aqui O efeito Devolutivo Por quê Porque o efeito Translativo Nada mais é Do que a devolução De toda A matéria Devolução De toda A matéria Isso porque Gente Quando eu vou recorrer Não necessariamente Eu preciso devolver Toda a matéria Né Eu posso devolver Parte dela Por exemplo O meu cliente Ele foi Condenado Né A prática do crime E tal Mas ele é Um real confesso Só que por exemplo Não foi analisado Determinada Causa de diminuição Então quando eu for recorrer Eu não vou recorrer Necessariamente Da condenação dele Eu vou devolver Para a nova análise Só a parte Da causa de diminuição No entanto Pode ser Que eu tenha Um efeito Translativo Desculpe E o que é Efeito translativo É a devolução De toda A matéria Tá bom Então São esses os recursos Ou desculpa São esses os efeitos Que os recursos Podem ter Mas agora A gente termina Por aqui A teoria geral Porém Vamos iniciar Os recursos em espécie E a gente vai começar Pelo recurso Mais babadeiro Que tem Que é o recurso De apelação A paz É uma sensação Única É Quando eu procurei Meu nome Naquele 28 de maio Deste corrente ano Foi uma sensação Única É Só sabe quem passa Não tem como dizer assim Como é Tal Porque Você vai sentir Véi Eu vou dizer O que é universal O estudo Ele vale a pena Eu nunca vi Alguém dizer Que se arrependeu De estudar Nunca vi Boa Eu quero dizer Pô eu perdi meu tempo Tem uns que se arrepender De não estudar De não estudar Pô não vou esperar Sair a banca Não vou esperar Sair a edital Depois Não vou esperar Sair só o próximo Porque nesse não dá Aí fica o ciclo eterno Né véi Eu não consigo Entender essa galera Então não é sonho Né bicho Não é sonho Eu não consigo Consigo enxergar Isso como um sonho Um cara que só bota Desculpa não Eu fui uma das primeiras Alunas do Objetivo Concú E eu só posso dizer Que valeu muito a pena Apesar do cansaço Apesar de que foi Bastante difícil Não posso dizer Que foi fácil Mas eu sou Como concursada Do INSS Há seis anos Hoje E assim Tudo na vida É esforço Não adianta Querer que o resultado Venha rápido Porque muitas vezes Não chega a vir rápido Mas caso pra você O resultado não chegue De imediato Continue persistindo Continue estudando Porque conhecimento Só se acumula E uma hora Vai chegar a sua vez Na fila Como chegou pra mim Em 2017 Eu comecei a ajudar Para concursos públicos No meu preparatório Objetivo Meu grande amigo Lucas Neto E consegui Graças a Deus E a todo o esforço De todo o pessoal Que me acompanhou E o meu esforço E tudo mais A aprovação Do Ministério da União Hoje eu sou servidor Federal Então vamos começar Estudar Vamos se dedicar Ainda mais Não vamos desistir Vamos correr atrás E mudar de vida Que assim como eu pude mudar de vida Vocês também podem Um abraço Pra todos Passando pra agradecer Toda a equipe Do Objetivo Concurso Pelo site moderno Aulas de PDS Direto ao ponto E me tornar um candidato Mais capaz A Lucas Neto Pela democratização Do estudo Para concursos E eu vou junto Com o Objetivo Até a próxima aprovação A operação Foi muito boa Eu me esforcei bastante Eu abri mão De muitas coisas Que eu sempre gostei De fazer Pra poder Enfrentar E corpo e alma Se você não tiver Um caminho certo Pra seguir Você fica meio Pertinho É muito esforço É muito doído A gente passa Por vários momentos Difíciles Mas Isso aqui é muito gratificante A gente Saber O resultado Da batalha Eu me tornei Outra pessoa Eu vi outro mundo Outros horizontes Eu me achava Que eu era Uma simples dona de casa E eu vi Aqui no Objetivo Eu me descobri Outra Larissa Outra pessoa Eu vi A minha capacidade E eu não acreditava E ele sabe disso Porque eu cheguei aqui Falando nomes Como Fracassado Eu era altamente Negativa E O professor Lucas De uma certa forma Me moldou Eu vim aqui falar Primeiramente Não desiste dos seus sonhos Não desiste dos seus sonhos Vai ter o preço E a primeira coisa Que eu queria falar É que Eu assisti as aulas E já pensando Cara Eu não posso Mesmo que eu não passe Mesmo que eu não consiga Eu tenho que agradecer O Lucas Neto Toda a equipe do Objetivo Eu nãoago Vão 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 E Vão 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 E aí